Música Eles fazem um sucesso, é total. E claro, é dente, coisa boa, eu quero aqui. Na festa dos 35 anos, o ano inteiro é muita festa. Papo 10, os dois produtores musicais aqui. Carlinho e Marquette, boa noite. Boa noite. Tudo bem com o tio? Agora estou melhor ainda. Muito obrigado. Perde você, ficou legal. Obrigada querido, mais uma vez muito obrigada pelo carinho. Prazer. E obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, na verdade o seu convite foi feito, para quem não sabe, foi feito imediatamente aqui. Porque a gente está quietinho, sem falar, o produtor não tem que falar, o produtor tem que fazer muito. Mas o produtor musical também é a peça chave. Então, vocês têm que aparecer, que as pessoas têm que saber quem é quem. E a gente fica muito feliz. Eu e o Luiz, Lulu, Lulu. Eu vou falar com o Lulu. A gente fica muito feliz. Fala com o Lulu, Lulu sabe tudo. Lulu, boa noite. Tudo bem, Lulu? Obrigada pela oportunidade. Obrigada por vocês terem aceito o nosso convite e estar aqui conosco. Mas o Celinho, meu amigo querido, só traz coisas boas pra gente. Com certeza, tá? O Celinho, quando comunicou a gente que você tinha feito um convite pro Papo 10, pra gente foi maravilhoso. Porque a gente está voltando, né? Que maravilhoso. Não de uma parada, né? Parada de mídia, né? Porque a gente vinha fazendo shows pras prefeituras, em alguns eventos. Mas a nível de rádio, a gente está voltando agora, né? E com certeza, a gente vai voltar muitas vezes aqui. É claro que sim. Bem, aí eu não quero mais conversar, não. Esses são os produtores musicais. São aqueles que realmente são os anjins da guarda. Que chegam pra mim e empurram. Celinho, um beijo no seu coração. Eu quero música. Vamos de música. Chama pra mim, então, essa gente maravilhosa. A gente fala assim, ó. Um, dois, três. É Papo 10. Papo 10. Não é fácil ficar sem você, minha menina. Acordar toda noite e ver você não está. De manhã, quando o sol aparece através da cortina. É difícil conter o desejo de te encontrar. E nos cantos vazios da sala, procuro os teus olhos. Você deve estar por aí, numa rua qualquer. E então, sai de mim sem medo. Eu te procuro com os meus pensamentos, enquanto esfria o café. E uma saudade bate forte e dói no fundo. Vontade louca de te amar mais uma vez. Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma transa, só um caso e nada mais. Foi de repente, sem a gente perceber. Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer. Não é fácil ficar sem você, minha menina. Acordar toda noite e ver você não está. De manhã, quando o sol aparece através da cortina. É difícil conter o desejo de te encontrar. E nos campos vazios da sala, procuro os seus olhos. Você deve estar por aí, numa rua qualquer. E então, sai de mim sem medo. Eu te procuro com os meus pensamentos, enquanto... Quero ouvir você! Vem comigo, vem! E uma saudade bate forte e do meu fundo. Cantei! Vontade louca de te amar mais uma vez. 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 Vontade louca de te amar mais. Vontade louca de te amar mais. Fazem amor gostoso como a gente fez. Fui uma transa, só um caso e nada mais. Vontade louca de te amar mais. Foi de repente sem a gente percebi. Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer. Mas foi tão lindo, foi tão bom E é por isso que nem dormindo eu consigo te esquecer Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso que nem dormindo eu consigo te esquecer Que gostoso estar aqui, vocês não podem perder Marcinho, vou te cortar Marcinho, quero falar Marcinho Marcinho, na intimidade, gostosinho, que delícia Queremos parabenizar, agradecer muito, muito, muito Parabenizar você telespectador que tem essa apresentadora Obrigada meu amor Há 35 anos, 35 anos, são 35 dias Isso, foi ontem, foi ontem Foi ontem, foi ontem Tá bom, agradecer a família Papo 10, agradeço de coração Muito obrigado por esse serviço que você presta de comunicação, de entretenimento, de informação Obrigada meu amor Parabéns, que Deus te abençoe Obrigada meu amor Bom Telefone para contato É o 98911-3896 Você leva aí o Papo 10 Para qualquer cantinho, fazer sua festa, tá bom? Essa alegria, essa magia Uma delícia, tá aqui Também para adquirir o CD Também, também, também Já está em todas as plataformas já também Já está em todas as plataformas Carlinho, obrigado Lulú, obrigado Gente, que coisa gostosa Ah, mas eu quero mais muito Mais, Carlinho? Eu quero mais Vamos então? Pode ser então Papo 10 Valeu Baixa sua bola Acorda pra vida Porque desse jeito Você vai se machucar Já estou cansado De lidar com a vida Minha despedida Vai ser pra nunca mais voltar Vem comigo, vem, vem, vem Se você pensa que eu morro de ciúme por você É ruim Se você acha que a distância entre nós nos faz sofrer É ruim Meu bem, quero você Só pra me namorar Se eu te perder Juro, não vou chorar Vou colocar alguém no seu lugar Pra namorar Meu bem, quero você Só pra me namorar Se eu te perder Juro, não vou chorar Vou colocar alguém no seu lugar Tá lindo? Baixa sua bola Acorda pra vida Porque desse jeito Você vai se machucar Já estou cansado De lidar com a vida Minha despedida Vai ser pra nunca mais voltar Ei, 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 ei Se você pensa que eu morro de ciúme por você É ruim Se você acha que a distância entre nós nos faz sofrer É ruim Meu bem, quero você Só pra me namorar Se eu te perder Juro, não vou chorar Vou colocar alguém no seu lugar Pra namorar Meu bem, quero você Só pra me namorar Se eu te perder Juro, não vou chorar Vou colocar alguém no seu lugar Eu vou deixar só com vocês Eu vou deixar só com vocês agora Vem, vem, vem comigo Se você pensa que eu morro de ciúme por você Canta, meu povo Canta É o papo 10 Se você acha que eu morro de ciúme por você é ruim Meu bem, quero você Se você acha que eu morro de ciúme por você é ruim Se você acha que eu morro de ciúme por você é ruim Valeu galera Eu estou amando É a nossa festa 35 anos É o papo 10 É pintando no pedaço Você pode ter essa gente maravilhosa aqui Nome pra mim Olha só Isso tudo pra você E ele é o Marcinho Que gostoso Gente, eu acredito que o programa tenha sido do agrado a todos vocês Assim eu fiz com muito carinho Com muito amor Mas eu quero terminar lá em cima Um astral daquele esplendoroso Uma semana maravilhosa pra todos vocês E obrigada por nós estarmos juntos Também somos da mesma família Um beijo em vossos corações E vamos continuar com o papo 10 35 anos Parabéns Celeste Maria Beijo Meu bem, quero você Só pra me namorar Se eu te perder Juro não vou chorar Vou colocar alguém no seu lugar Pra namorar Meu bem, quero você Só pra me namorar Se eu te perder Juro não vou chorar Juro não vou chorar Eu vou deixar só com vocês agora Vem, vem, vem comigo Se você pensa que um povo disse E eu me com você Canta meu povo, canta É o papo 10 Meu bem, quero você Só pra me namorar Se eu te perder Juro não vou chorar Vou colocar Juro não vou chorar Juro não vou chorar